Fala cambada de gente feia que curte meu canal, tô vindo aqui pra falar hoje sobre a Scarab de forma geral, pois todas elas tem a mesma mecânica interna, alguns acessórios e especificamente eu vou usar o que eu tenho de exemplo hoje, a Scarab TGR2 MK2, mod 1, marcador muito bom e vamos lá, toca a vinheta! O que eu posso falar sobre ela são as especificações que ela tem, vamos dizer, na questão da mira que ela já vem de fábrica com as miras flip-up estilo ATCR, que eu já fiz o vídeo também você só clicou, puxou aqui pra frente, tem aqui a trazinha aqui, ela vai levantar nas duas, depois só abaixar aqui. Ela vem com cano de 14, creio eu que ele seja 687 porque eu botei umas bolas pulsar aí pro ball e passaram bem coladinhas no cano, entendeu? Já botei até a ponta vermelha, lembrar sempre disso, ponta vermelha. Já vem com ela, ele é polido, como vocês podem até, deixa eu tentar focar aqui ó, polido, cano, não é raiado. Já vem com essa ponteira de rosqueável, você pode colocar um silenciador, coisas do tipo. Normalmente as rosques são padrões para esses tipos de cano. Ela vem com, de fábrica, ela vem com essa caixa de mola, que nessa caixa de mola aqui é o que faz a cronagem do marcador. Então ela vem com essas quatro tipos de molas aqui. Cada uma exerce uma força no hammer, que quanto mais forte ele bate, mais ar sai, mais aumenta a cronagem. Então quanto menor a mola, mais fraco ele bate, menos ar sai, mais fraco sai a bola. E tem essas janelinhas também. Essas janelinhas aqui são para normalmente você ver a bola que está subindo, se já acabou, como se fosse uma janela de ejeção do M16 que você está atirando. A janela aberta, você tol, 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 viu que parou a bolinha, você abre aqui do lado, você olha e você consegue ver a bolinha por aqui por cima. E já vem, tem o T-Handle, que é a alavanca de manejo comum dos M16, que você pega por aqui. Você vem aqui e arma ela. E ela também é um marcador mecânico, então quando eu armar aqui é simplesmente destravar, que aqui ó, é ambidestro a trava dele. Eu to mexendo do outro lado, mexendo aqui também, como aqui também ó, ambidestro, mexendo do outro lado. E só destravar e ele desarma. Dele mais aqui, já vem com o cilindro de fábrica, que é o que o pessoal tanto procura, que é uma peça ruim de achar pra caramba, que é o bootstock, que seria essa capa que cabe no cilindro de 13 ou de 17. Entendeu? Você já bota o cilindro, que dá um ar mais real ao equipamento. Já vem com o cilindro de 13, de ar comprimido, de 3000 PSI. E também disponíveis pra ele, pra você usar em jogo, temos os carregadores de 12 bolas e 18 bolas. Entendeu? São catracáveis, igual os carregadores da T-68, que você vai aqui do lado catracano. Vou botar aqui em cima, aqui, o link do vídeo que eu falei sobre eles e tudo mais, uma comparação do da Daidan, da Scarab e da T-68. E eles também são prontos pra usar a First Strike, que é a bolinha que é normalmente usada no Hell Action pelos Sniper. Entendeu? Que ela tem até esse desenho aqui ó, você pode ver aqui, botar mais pra cá ó. Que é esse desenho aqui já da First Strike. Você vai pegar aqui, apertou aqui, isso aqui catracado, você bota pra cá, catraca ele, ele vai abrir o espaço da bola, você vai apertar aqui e derramar as bolinhas comuns, ou colocar a First Strike de acordo com o desenho nela. Como cronar esse marcador? Normalmente o pessoal tá acostumado com, por exemplo, vou usar esse aqui, por exemplo, essa X7 clássica. O pessoal tá acostumado com os marcadores da cronagem por parafuso. Como a Daidan, a coronha, esse aqui, esse aqui, a coronagem dele é feito nesse parafuso aqui ó. Você vai pegar uma chave Allen, vai colocar nesse parafuso, ele vai funcionar como um bloqueador do ar. Dentro dele tem uma peça chamada Power Tube, que ela é um tubo, e esse parafuso ele faz isso assim ó, dentro do cano, dentro do tubo. Então, quanto mais você aperta o parafuso, mais ele bloqueia a passagem do ar, e sai menos ar, a bola vai mais fraca. Quando você mais abre, vai abrindo a passagem do ar, e isso. Nesse marcador aqui já é diferente, ele funciona na cronagem por molas, como eu já havia dito. Então, pra fazer a cronagem dele, vou deixar bem fácil explicado aqui, vou até mudar a posição da câmera aqui pra vocês verem. Aqui na Scarab TGR2, pra vocês poderem cronar o marcador, o que vocês terão que fazer? Vocês terão que pegar essa caixinha de mola, deixa eu abrir ela aqui. Nela vocês vão ver quatro molas. Então, cada medida dessa mola aqui é assim ó. Tem a de 125mm, 117mm, 110mm, 100mm. Normalmente, a que é mais usada pra dar 250mm, 260mm, pra você jogar normalmente, seria essa de 110mm. A que já vem nela, será essa aqui ó. Você vai abrir aqui, tirar esses dois pinos aqui, que é empurra do outro lado. Que é o push pin. Empurrar, do outro lado, segura aqui ó. Pra a própria mola não empurrar longe a peça. Tá vendo? Já saiu. Aqui é o gas block. Aqui a mola, que já vem nela. Consequentemente, vem outra do mesmo tamanho. Pra você quiser ver a parte interna dela, você desrosqueia isso aqui ó. Até sair. Vai tirar essa haste aqui, que é o que faz o movimento da alavanca de manejo. Puxou aqui. Sai todo o marcador interno. Vou botar aqui pra lado daqui. Pronto. Isso aqui é a parte dentro do marcador. Então, a mola que vem nela, comparando com os tamanhos, eu acho que é essa aqui. Não, ainda é menor. É essa aqui então. É a segunda mola, de cima pra baixo. Tá vendo? O que vem nela dentro aqui. Deve dar uns 280 pra 300. Então, é ver qual tipo de bola. Isso também você vai ter que ver a bola que você vai estar usando. Pra ver qual a bola que você vai colocar. Se você colocar uma bola muito mais leve. Sei lá, uma Dragonfire, uma Sirius. Elas normalmente são mais leves do que as Pro Ball e Pulsar. Então, elas vão mais rápido do que as outras. Então, você vai ter que botar uma mola mais fraca pra conseguir dar 280. Pegou aqui. Ah, eu quero jogar hoje de Sniper. No Hell Action, o Sniper, ele usa 300 FPS nas bolas de First Strike. Então, eu vou colocar uma mola mais forte. Você vem aqui. Pega ela. Coloca aqui. E simplesmente faz a troca. Entendeu? Então, pra colocar. Isso aqui que eu tirei, você não necessariamente precisa tirar pra fazer a troca da mola. É só você desmontar a parte do gás-block, puxar a mola e colocar a outra. Entendeu? Então, montou aqui. Fechou as peças nela aqui. Não é essa dificuldade toda pra montar, né? Porque como eu tô olhando pela câmera, então... Às vezes... Vai. Aqui, ó. Quando chegar aqui, o próprio punho, que é a parte do gatilho, trava essa peça aqui. Então, você aperta aqui, ó. E joga pra dentro. Tá? Você vai apertando aqui, ele vai empurrar o sistema da mecânica dela e vai entrar. Pronto. Montou. Aí você trava aqui. Volta com a haste pela frente. Assim. Já vai estar preso aqui. Você só vai encaixar e rosquear até o final. Pronto. Aí, essa borrachinha aqui, ela é o que faz com que a mola não fique fazendo assim, ó. Dentro da peça quando ela é comprimida. Então, você tem que lembrar sempre de colocar ela. Coloca aqui, ó. Pra colocar no orifício de baixo. Isso você já vendo qual foi a mola que serviu melhor pra... Pra cronagem da bolinha que você tá usando. Que normalmente é usada 280 em jogos normais. Então, colocou aqui. Apertou. Com carinho, pra não estragar esses o-ringzinhos aqui do lado. E só colocar os pinos. Pronto. Aí você fez a cronagem do marcador. Cuidado de uso com ascarabe. Normalmente, eu já tive clientes que vieram aqui falar que o marcador estava ruim e estava vazando. O que que aconteceu? Como ela é um marcador que tem umas molas que vão fazer muita força aqui dentro. Elas empurram a válvula quando ela tá no modo repouso, né. Que você deixa o hammer à frente. Então, quando você for colocar o cilindro nela. Você precisa puxar e armar o sistema. Você vai puxar o bolt e vai ficar até a retaguarda aqui, ó. Quando eu vou apertar aqui o gatinho, ele volta, tá vendo? Você vai puxar o bolt e a retaguarda. Pra poder ele parar de fazer pressão na mola. E evitar de vazar. Normalmente, quando você pega o cilindro aqui cheio, ó. Ó, tá vendo ela vazando? Ela começa a vazar. Então, o que que você faz? Rosqueou. Viu que dessa vazada? Você esqueceu de puxar o bolt e a retaguarda. Então, você vem aqui. Puxou. Ele vai ficar retaguarda. Você vai e coloca o cilindro. Você dá sempre mais uma voltinha. Você viu o que ele fez? Ele armou. Você vai dar mais uma volta pra poder garantir que ele já fechou o sistema. Então, estou num ambiente controlado. Não tem ninguém em volta de mim. Tem um aparelho aqui do meu lado. Se quiser eu giro a câmera aqui, ó. Tem uma parelho aqui, ó. Então, tá com gás. Tá sem bola. Vou mostrar aqui. Então, colocou o cilindro. Normal. Você pode chegar aqui. Vou só abafar um pouco que o barulho dela é altão. Então, o barulho dela. Marcador. Baque. Gostoso. E outro modo de você usar ela também é quando você for retirar o cilindro. Normalmente, o cilindro conectado no sistema, ele faz muita pressão na hora que você vai tirar. Isso serve pra qualquer marcador que o cilindro esteja rosqueado direto nele. O que é que você faz? Você exerce uma pequena pressão girando ele. Ele não vai girar. É uma pequena pressão. E pra cada vez que você for rodar o cilindro, você aperta o gatilho. Então, você vai pegar aqui. Deixa eu abaixar só um pouco mais aqui pra vocês verem. Então, tá aqui ó. Quando for tirar, você deixa o dedo no gatilho. Faz uma pequena força. Ó. Pode ver que cada disparo que eu dou, ele vai desrosqueando. O bom disso é que você evita estragar muito rápido a rosca do cilindro. Que como você tá fazendo força sem disparar, você vai exercer muita força na rosca tanto do cilindro quanto do marcador. Então, estraga muito mais rápido. Ok? Bom. É isso. Espero que gostem. Vou botar aqui em cima também o link de eu jogando com a minha. Que eu tenho uma escarabe dessa. Gosto muito. No Campo Linha Amarela, aqui no Rio de Janeiro. Em bom sucesso. E espero que gostem. Não se esqueçam de dar o gostei aqui embaixo. Se inscrever no meu canal. Se gostarem do vídeo. Se foi bem explicado e tudo mais. Espero que compartilhem o vídeo pra poder o pessoal conhecer mais esse marcador. E tá crescendo muito a procura sobre ele. Tanto ele quanto a TCR. Muitas vezes a galera reclama da bolinha. Do preço da bolinha que tá aumentando. Que tudo isso mais. A galera quer gastar menos bola. Acaba comprando marcadores mecânicos. E... Valeu! Até o próximo vídeo. Fui! 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 Obrigado.